Começando esse tutorial, é uma demonstração e configuração do modem roteador wireless, comprado no Mercado Livre, veja aí, vou abrir agora, o modelo do modem, veja bem de pertinho de TDW8951, ou seja, 8951ND, repetindo, NDW8951ND, ele é uma velocidade de 150 megabits, ele é modem roteador wireless, ou seja, internet sem fio, atinge até 24 megabytes, ele tem a ADSL2, presta atenção aí, essa configuração aí, até você aí que não entende nada de computador, então uma criança de 8, 9 anos vai poder aprender a fazer de uma forma fácil, eu não sabia nem sequer ligar o computador, veja aí o tanto do OS que eu faço aí, vou abrir ele, vou mostrar o que que tem dentro dele, dentro tem manual de instalação, guia de instalação, tem dois, esse aqui é em português, guia rápido de instalação, tudo uma coisa só, esse é o modem, ele é modem roteador, veja a antena dele aí, tá com antena, atrás dele, como que era, CD, dá até de quebrar, não vale nada, não se usa isso aqui, cabo RJ45, esses dois cabos, filtro de linha, é importante e a fonte, a fonte de energia, vou explicar a vocês como é que faz as ligações, tudo isso aí vem junto com ele, presta atenção no detalhe aqui, se a sua wi-fi não estiver pegando, você veja se esse botãozinho aqui, se dá um apertinho nele, tá, se apertar ele sem querer, eu vou assinar ele configurar, se apertar ele, desativa o wi-fi, tá, nesse furinho aqui, o reset, aqui não mexa, aqui é WPS, tá, não vai precisar disso, aqui é liga de liga, ó, liga de liga, se ele não acender, se apressa o botão, tá, aqui você vai ligar o cabo, vou ligar agora na prática, né, liga esse cabinho, eu instalo, esse tá bom, o outro lado, você liga aqui, ó, presta atenção, não erra não, tá, você vai ligar, ó, tem desenho do computador, aqui ó, aqui você liga seu telefone, tá, ó, instalou, tá bom, aqui liga sua linha telefone, e do outro lado aqui, você vai ligar o outro cabinho que vem junto, este, do outro lado, onde só tem uma saída, você vai ligar esse outro cabo que vem junto, e, essa outra parte, você vai ligar na sua parede aí, onde tem aquela saída de telefone, tá, e, se por acaso, você comprou outro, uma outra, filtro, se aqui não tiver o desenho do computador, vai ter escrito ADSL, tá, ou mood, se você olhar bem de baixo, pertinho, vai ter escrito mood, ó, o outro vai ter escrito fone com P, aqui, certo, certo, esse cabo aqui, ó, você vai ligar aqui, qualquer uma das amarelas, que chama LAN, outro lado, você liga no seu computador, tá, presta atenção aí, existe algumas configurações aí, no caso, eu vou fazer mais, baseado na OiFelox, mas eu vou dar algum detalhe ali, que você presta atenção, se a sua internet não pegar, tá, logo no início, que eu vou entrar no computador, vou explicar direitinho, agora vai entrar na configuração, através do computador, se você gostou desse tutorial aí, compartilha ele aí, clique em gostei, e veja outros vídeos aí, no final, vai ter link aí, você pega e clica nele aí, que tem outros tuturais, legal, tá legal? agora eu vou entrar na configuração dele, é, no fundo dele, tá o endereço pra você entrar, é isso aí, ó, 192.168.1.1, senha admin, usuário admin, minúsculo, tá, tá no fundo dele, agora vamos pro computador, pessoal, é, agora, faça desse jeito aí, que a vez você, você faz toda a configuração no roteador, seu internet não pega, eu tô com o Windows 8 aí, mas o Windows 7 é bem parecido, você vai naquele cantinho ali, onde é o símbolo de internet, você já ligou o modo aí, tá aceso, tudo legal aí, passou mais de um minuto, você clica com o mouse direito aqui, ó, o símbolo de internet, vai abrir central de rede, compartilhamento, aqui você clica em internet, internet, aqui você vai em propriedades, nessa janelinha, aqui você vai caçar, clica na setinha, protocolo TCP IP versão 4, vai aqui em propriedades, é importante, se não tiver marcado, e obteu o endereço IP automaticamente, você marca ali, e aqui também, o servidor de NSS, se não tiver, você marca ali os dois, vê que tá aí, se tiver marcado aqui embaixo, outra coisa aqui, você pode marcar ali em cima, tá, marcou, deu ok, 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 pode fechar, e vou abrir o navegador, para você configurar ele, é pessoal, você tá vendo esse som alto, que vocês estão ouvindo aí, e esse zoom super de perto, esse programa, não faz isso não, eu tô fazendo manualmente, o cantalho, até que ele faz, mas eu tô fazendo, eu apago todo o zoom manualmente, que ele programa, e faço manualmente, ponto a ponto, e o som, bota ultra alto, compare com outro tutorial, para você ver, se é alto assim, e com esse zoom, do jeito que eu posso, não é, se gostou, clique em gostei, aí embaixo, nessa mãozinha, para cima, e, inscreva no meu canal, ver outros vídeos, aí, no final, esse link, você clica neles, tá legal, você viu, no fundo do roteador, tem o endereço de entrar, né, que é, 192, 192.168.1.1, você vai estar entrando, na configuração, do roteador, você deu o enter, tá, entra essa janelinha, dentro é minúscula, o ar de teclado, dentro é minúscula, admin, usuário admin, e senha admin, d, enter, agora está dentro, da configuração, do roteador, nem nenhum site, não é site, é na configuração dele, você vai aqui, nas configurações, mais rápida que tem, entendeu, tem outras configurações, mais demoradas, você vai nessa, mais rápida, aí, quick start, aqui, aí, vai abrir, a janela aqui, room wizard, você vai clicar ali, tá, faça sempre devagar, no, na sua esquerda, vai abrir uma janelinha, você vai clicar aí, neste, tá, aqui, ó, eu estou baseando, esse vídeo, é, no Brasil, tá, mas você é de outro país, aí, bota o fuso horário, do seu país, aí, tá, clica daqui, eu sei que, muitos países, aí, da, até nos Estados Unidos, Argentina, Buenos, Argentina, Paraguai, Uruguai, vê esse vídeo, então, bota o seu horário, aí, adequado, aí, tá, após, pôr, clique em, neste, essa parte, aqui, é uma parte, importante, é, para o iVelux, e você não quiser, que aquele discador, fique discando, na sua área de trabalho, no computador, ou seja, se você quer entrar, automaticamente, você deixa marcado, PPPOE, essa daqui, de baixo para cima, segunda, agora, se você quiser, que fique aquele discador, chato, na sua área de trabalho, é marcar aí embaixo, Bridge, Atenção, isso, é, para, para o iVelux, e, para gVT, se você tem, outra operadora, tipo, a net, o IP dela, é, é, pelo, eu não tenho certeza, não, eu ia falar, que é estático, se você botar aqui, não der certo, que é estático, você muda aqui, IP estático, e dê NERST, tá, a, primeiro, eu ia falar, a net, não tem, é, provedor, é, de configurar, não, você bota estático, clica em NERST, entendeu, você pode, liga para o atendente, para o, 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 o IP, deu configurar o, na configuração, do meu roteador, eu boto, o estático, o dinâmico, o PPPOE, entendeu, dinâmico, não é, que eu ia falar, que é estático, da, da, da net, umas outras, que eu não sei, nenhum nome, agora, o IVEROX, é dinâmico, tá, o IVEROX, aqui é dinâmico, você pode marcar, aqui dinâmico, mas, eu vou colocar, aqui, o, o, provedor, aqui, tá, então, marque, aqui, o IVEROX, aqui, tá, e, o IVEROX, GVT, você pode botar, aqui, a net, da Embratel, bota estático, se, realmente, for, que eu ia falar, que é, você vai clicar em NERST, no caso aqui, o IVEROX, tá, NERST, clique em NERST, e, aqui, é, no caso, o IVEROX, tá, você vai colocar, aqui, ó, esse aqui, é o provedor, provedor grátis, gratuito, você coloque, oi, arroba, oi, ponto com, b, senha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, o VPI, zero, VCI, 33, aqui, embaixo, você deixa marcado, PPOE, LLC, agora, se você for de outro operador, aí, eu acho que é da GVT, aqui, é 35, você apaga, um, três, aí, coloca o cinco, aí, eu não tenho certeza, não, tá, só você buscar no Google, aí, eu vou colocar o um, presta atenção, aí, eu vou colocar, a todos eles, de a todas as operadoras, eu servo aí, tá, além de você colocar, esse endereço aqui, com o provedor, você pode colocar, também, o seu telefone, vou dar um exemplo, aí, de, Bero Horizonte, você pode colocar, 31, se for ria, 21, seu DDD, seu DDD, número, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, arroba, entendeu, o seu número de telefone, com o DDD, arroba, oi, quanto, com, ponto, pr, senha, você vai colocar, o seu número de telefone, daqui para cá, coloca aqui embaixo, daqui para cá, não, somente o número aqui embaixo, tá, seja, o DDD, e o número de telefone, resta aqui não, coloque aqui, ID NERST, pode colocar assim também, senha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, no caso, oi, velho, você vai pegar certinho, tá, um detalhe aqui, se ficar, se assim que você pedir oi, a velho, se ficar, a turma de pessoa ligando para você, que você tem que ter provedor, de ligue na cara dele, não gasta, você vai colocar, do jeito que está aqui, sua internet vai entrar, dessa opção, olha, é o que fiz agora pouco, a outra opção, tá, pode colocar desse jeito aqui, não gasta técnico, ainda na sua casa, não gasta nada, clica aí, NERST, aqui, é sua internet, Wi-Fi, tá, wireless, aqui o SS é de, é o nome da sua internet Wi-Fi, você coloque, o nome que você desejar aí, pode colocar o número que você quiser aí, vou dar um exemplo aí, colocar Minas, você pode colocar maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, aqui você deixa marcado, IES, tá, para funcionar, aparecer o nome dela, tá, aqui se tiver desabilitado, desabe, todo mundo vai poder entrar na sua internet, você vai aqui, coloque, a, a melhor de todas, que é essa de baixo aqui, WPA, PSK, WPA2, aí, aqui embaixo, você vai colocar, você vai escolher, primeiro você escolhe aqui, o tipo de encriptação, tá, essa aqui é a melhor, tá, é TQIP, barra, AES, essa é a melhor de todas, aqui você coloca uma senha de, de oito números no mínimo, você pode misturar letras, escrever o que você quiser aí, pontos, o que você quiser, tá legal, aí, depois você escrever essa senha aí, você clica aí, NEST, tá legal, coloca uma senha aí, aí você vai clicar em NEST, tá, continua, NEST, a sua internet vai pegar aí, de uma boa aí, clique em CROSE, Pronto, sua internet já está configurada, mas você pode vir aqui, MY TENET, pode mudar a senha do seu mod, tem o roteador aí, BOOG, tá, aí já não vai ser admin não, você entra com o nome do usuário admin, senha que você colocou aí, aí você vai aqui, SYSTEM RESTOUT, clique em RESTART, A partir desse momento aí, que ele iniciar, sua internet vai estar pegando legal aí, pode voltar, LUIS voltar, vai estar pegando legal, sua internet aí, esse vídeo aí, foi útil para você, clica dessa mãozinha para cima aí, gostei, compartilha esse vídeo aí, veja outros vídeos aí, esse link está no final aí, clica nele aí, tem vídeo legais aí, vídeos super legais para você ver aí, esse vídeo aí, foi editado, eu aumentei o zoom, o áudio, tudo para você ver melhor aí, e ouvir perfeitamente, compartilha esse vídeo aí, inscreva no meu canal, nos meus três canais aí, veja os vídeos aí, sua internet vai estar funcionando, perfeito aí, sem problema, tá, obrigado por ver, tá legal, veja atrás aí, esse botão, o wi-fi não estiver funcionando, o botão, não desapertou ele, tá, agora encostou sem querer aí, tá, obrigado, e aí, e aí,